Música 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 Oi pessoal Aqui é o Matinas para mais um Vídeo, bem pessoal, hoje vou fazer Aqui, o último videozinho aqui de CS, lá digamos Esperem Deixa eu ver se não me estou a enganar Hum 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 É, 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 é Basicamente é, é, é o último É, é o último desta série Pode haver mais no futuro Hum, mas pronto, vou fazer aqui o último video de CS Hum Onde eu quero ver se chego Ao nível 2 na segunda conta Hum, espetáculo Se chegar ao nível 2, depois Tenho que lutar para chegar ao nível 3 Pode ser que depois no futuro já traga-vos Continuos nesta conta Bem, vamos lá então Aqui, aqui Não, não é com amigos Matinas, não É, não Matinas Estás, estás te enganar Matinas, não é aí não É aqui Porque é uma partida, exatamente Bem, vamos dar aqui o casual Bora lá ver o que é que O que é que encontrar por aqui só é Zucabilhete, Zucabilhete Se calhar é só Zucabilhete Se achou Agora lixam-se todos que eu vou para CT Mano, eu não quero saber de vocês para nada Mano Esta faca é maravilhosa Certo E aí Pronto, é assim. Pronto, é assim. Agora, tem que ver se eu subo. Olha. Pronto, é assim. Algo me diz. Ei, esqueci de balas. Fica sem balas, mano. Fica sem balas, mano. Fica sem balas, mano. Eita, o Batman a dar. Os terroristas ganham. Os terroristas ganham. Vamos lá, vamos lá aqui então. Ver o que é que os senhores terroristas fazem. Quando a gente tem armas, né? Vamos lá. Vamos lá. Ei, ninguém ficou flashado. Oh, mano. Então. Ai, ninguém ficou aquele também. Pode ser de um tomando esta flash ou Matinas. Fogo. Vamos lá. Ih, ah. Ah é Ah Ah Gostas pormenor? A faca ta presa aonde? Hum Espetáculo Ai caralho, jogando a tiro Deixa eu ver este gajo Ta onde eu to como sai amigo? Lá foste O outro ficou la parado Wolf 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 Nada? Nada Ok 2-0 É pá na expulsión de um jogador Tá da FK também Vai-te embora pá Tás aqui FK para quê? Tás aqui FK só para um gajo Move-te, move-te Desperdem muito rapidamente o A meu É um ali 1 2 2 3 1 2 2 8 2 3 3 É o batman, é o batman É que os gajos a vingirem para lá ficam todos acampados de no ver, mano Oh nossa senhora Equipa de noobs, pá Vamo para lá, pá Vamo para lá, pá Vamo para lá, mãe Vamo para lá Onyx, que grande acabada, meu Vamo para lá, pá E ai Vejo lá Olha, está aqui Deve ter de tirar água ao tanque, oh caraças Nossa senhora Deve ter de tirar água ao tanque, não ao poço Fora Onyx, meu túnel Vá 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 . 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 O que é isso? Vou lá, vou lá F*** 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 Ele mas lá, chlopcicu O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tchê! Jajajajajaj O bicho Cá voa Cá voa Pois, obrigado Fonyx Pá Mas eu tenho sou pente de venta meu Esse é o batalho Foa Os armários repasaram através da linha Nossa senhora meu Nossa senhora Nossa senhora Falta mais dez rondas ainda F*** meu Isto tá bonito Olha, já posso comprar uma arma de jeito Aleluia É Ninjalalala É Ninjalalala É F*** Tipo Ainda Láluia É isso Eu íbamos a Bass Vá! 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 Smoke! Grenada! Um flashback! Criado! Vá! Throwing smoke! Grenade out! No! Criado! 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 I'm going to kill him! To kick him! Hum... Hum... ... 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.